Um abraço especial, você ligado no central do Carnaval aqui da TV Antena 10. Estamos ao vivo, direto de São Luís do Maranhão, aqui no Aquaparque Valparaíso. Sensacional local, bem familiar, como dá pra conferir nas imagens, aonde você realmente com a sua família dá pra se divertir no Carnaval de forma tranquila. Mas também é Carnaval, é dia de falar de futebol, principalmente porque o final de semana foi de muito futebol no Brasil e de decisão. O Flamengo jogou, olha, não passou fácil pelo gol à vista não, viu Chico? Jogou, mas venceu por 2 a 1. Saiu atrás, empatou, virou e levou o título da Taça Guanabara. Vamos conferir os gols do Flamengo. O Boa Vista abriu o placar logo no início. Jean cobrou falta no ângulo do goleiro César. O Flamengo empatou no fim do primeiro tempo. Após o escanteio, Diego, de fora da área, soltou a bomba. A virada saiu aos 34 minutos da etapa final. Bela jogada de pé em pé e gol de Gabigol. 2 a 1 Flamengo, campeão da Taça Guanabara. Você confira aí que o Flamengo, se deu bem, já conseguiu o seu segundo título só nessa temporada. Ainda tem um terceiro que pode acontecer na próxima quarta-feira de cinzas. Mas quem está forte no campeonato também é a equipe do América, que já está em Teresina e joga na próxima quarta-feira aqui contra a equipe do River. Só que não será pela Copa do Nordeste, sim pela Copa do Brasil. Jogo que vale um milhão e meio. Só que pela Copa do Nordeste, o time do América conquistou o empate dentro de casa, diante da equipe do esporte. Vamos conferir também esse empate com sabor de vitória para a equipe do América. Enquanto muita gente aproveitava o sábado de carnaval, no gramado da Arena das Dunas, o América enfrentava o esporte. A torcida, no entanto, não passou de 3 mil, mas a cobrança era a mesma. Placar positivo no final da partida. Aos quase três minutos de jogo, o América balançou as redes com o lance passado pelo lateral-direito Felipe Cordeiro e recém-contratado do time, que fez o passe e o Orobó finalizou com o primeiro gol da partida. O jogo seguiu com o América avançando, como neste momento em que o Dione cobrou falta e quase goiou. O Wallace Pernambucano também tentou após um cruzamento feito por Orobó e o camisa 10, mas que foi impedido com a defesa de Luan Coni no esporte. A partida fluiu sem tantas emoções e os pernambucanos já pareciam desesperançosos em relação ao placar. Quando tudo parecia já estar perdido, o Brocador fez juiz ao nome dele, após uma cobrança de um pênalti causado por uma rasteira do Juninho no camisa maior, provando que nos acréscimos também a possibilidade de vitória. Tá aí, dá pra ver que o América é um time difícil que vai dar trabalho na próxima quarta-feira para o River aí em Teresina. Vale lembrar, esse jogo entre River e América pela Copa do Brasil será jogo de torcida única. Apenas a torcida do River poderá entrar no estádio Albertão para ver de perto esse clássico valendo um milhão pela Copa do Brasil. Por que um milhão? Porque quem passar de fase ganha um milhão e meio. E vamos ficar na torcida para que o futebol piauiense possa se dar bem mais uma vez na Copa do Brasil. River e América está marcado para as 8h30 no estádio Albertão. Tá aí, Chico Filho, as informações do esporte dentro aqui da nossa Central do Carnaval, porque na TV Antena 10 você sempre está antenado com a alegria.